Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser a parte 2 da coleção de máquina fotográfica do maridão. Lembra do vídeo anterior que eu vim aqui apresentar para vocês o marido apresentando as máquinas fotográficas? Então ele apresentou 3 e hoje ele vai apresentar mais 4 das máquinas dele para vocês. A gente não fez tudo no vídeo só porque ia ficar muito grande. Agora roda a vinheta, vem amor para esse lado apresentar as suas máquinas que agora é com você. Bora lá! Beijo gente, tchau! Boa tarde pessoal, e aí como é que vocês estão? Estão bem? Então como prometido eu voltei com o meu segundo vídeo mostrando a minha coleção de máquinas fotográficas que eu tenho desde quando eu era criança, pequenininho, como vocês viram, eu tinha 7 ou 8 aninhos e eu estava ganhando a minha primeira máquina fotográfica. Então essa é uma das minhas paixões. Então não é à toa que eu tenho a minha coleção. Então eu falei que eu acho que eu tinha 7 ou 8 e realmente eu tenho... Aqui eu tenho 5, que tem uma guardadinha aqui dentro e as outras 3 que eu já mostrei. Então eu tenho 8 máquinas fotográficas. Então eu vou continuar o vídeo mostrando mais das nossas câmeras. E para quem não é inscrito, corre lá no canal do dia a dia com você, Vanessa Silva, se inscreve, dá um like, dá um comentário bacana lá para a gente. E se quiser também conhecer o meu trabalho lá no canal do Maridão LC, que sou eu que vos falo, o Léo Coelho, Se inscreve lá também. Eu não posto muita coisa lá, porque a nossa dedicação maior é no canal do dia a dia com você, Vanessa Silva, tá? Então, mas se quiser me acompanhar lá também, esse vídeo provavelmente eu vou colocar no meu canal também. Então é canal do Maridão LC, beleza? Então eu conto com vocês, se inscrevam lá, deixem um comentário, falem da coleção que vocês têm também, que eu vou gostar muito de saber, beleza? Então vamos lá. Mais uma câmera que eu tenho é essa daqui. Ela é uma câmera que é o seguinte, a gente fazia uma assinatura de uma revista que chama, acho que acredito que ainda tenha, Proteste, é uma revista lá do estado do Rio de Janeiro. Então a gente assinava a revista e eles mandavam sempre algum brinde diferente. Então um dos brindes diferentes que veio foi essa máquina fotográfica. Então eu devo ter ela na base do ano de 2000, por aí, 2000 e pouco, que eu renovei a minha assinatura da revista Proteste e ganhei essa máquina fotográfica. Nunca usei ela, porque ela é uma máquina de filme ainda, só que o obturador dela é de 28 milímetros. Então eu tenho ela, ó, a frente dela é assim, aqui é a partecinha traseira dela, aí, ó, o obturador também, ela abre e fecha, né, ó, opa, aqui ó, abre e fecha. E aqui em cima, aqui tem lugar pra colocar flash, mas como eu nunca usei, eu não comprei flash. E ela é a pilha, ela vai uma pilhazinha aqui dentro, aqui dentro, e, como eu falei, ela vai filme pra ser revelada. Então, aqui atrás, onde a gente coloca o filme. Como eu disse, eu nunca fiz foto com ela, eu não sei a qualidade das imagens que ela poderia estar fazendo. Mas, é uma das minhas coleções. Como eu ganhei ela, né, devido a assinatura, eu tenho ela até hoje. Então ela é mais ou menos do ano de 2000, 2002, até um pouco antes, beleza? Eu não sei precisar exatamente o ano. Aí, eu tenho uma outra também, que é dessa mesma assinatura dessa revista, vinha essa outra. Essa é o meu xodózinho, essa eu amo de paixão, porque ela é muito bonita. É uma cor linda, e eu amei, quando eu fiz a assinatura e recebi essa câmarazinha aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Deixa eu abrir aqui pra vocês aí, ó. Vermelhinha. Tem, pra colocar a mão, né, pra fazer as filmagens, a parte traseira dela. Tem o LED aqui, conforme você filma. Essa também eu não filmei, não gravei nada com ela. Eu só adquiri ela, a revista veio ela, eu amei, deixei guardada na caixa até hoje e não filmei. Aliás, eu vou tentar fazer um videozinho com ela e tentar postar. Não sei se eu vou conseguir postar nesse vídeo que eu tô fazendo agora da apresentação da minha coleção. Mas vamos acompanhar a gente no Instagram, no canal também, que de repente eu posso estar falando, ó, ó o filminho daquela câmarazinha lá, que é o meu xodózinho. Então ela é muito bonitinha. Eu amo essa câmarazinha, ó, ela é vermelhinha, coisa mais linda. E ela já é digital. Então ela vai, tem lugar pra colocar cartão, aqui embaixo, né. Vai, ela é a pilha também, vai duas pilhas alcalina. Ah, então é isso. Eu vou ver se eu consigo filmar com ela e trazer as imagens aqui pra vocês, beleza? E vamos para as mais atuais, não tão atuais, mas elas já são digitais e eu também tenho com muito carinho guardado na minha coleção. Essas aqui, ó, da Sony, já são digitais. Essa daqui eu filmei muito com ela. Eu ganhei ela da Vanessa no ano de 2010 pra 2011. Que em 2011 a gente foi pro Rio de Janeiro. Em janeiro de 2011 a gente foi pro Rio de Janeiro e eu queria uma câmarazinha que filmasse e fotografasse já digital. Aí a Vanessa, sabendo dessa minha vontade, ela me presenteou com essa máquina fotográfica digital. Ela é da Sony, ela é de 14.1 megapixels. Então ela tem uma boa imagem de foto e de vídeo e eu tenho muito carinho por ela. Só que, tem um porém. Em 2000 e... A Vanessa me deu ela em 2011. 2010 pra 2011. Em 2019 eu fui pro Parque Aquático com os nossos sobrinhos e netos e aqui um deles é afiliado também, o Gustavo e a Estela. E a mãe dele, a Fernanda. Então a gente foi pra um parque aquático aqui numa cidade próxima nossa que chama Presidente Prudente. E eu tava filmando, fotografando com ela e tal. Aí do nada eu deixei ela pendurada assim. Aí o Gustavo meio que se apavorou. Tava dentro da água, mas ele tava com as boinhas. Ele se apavorou e eu me apavorei com ele. Aí eu mergulhei ela mais ou menos até metade. Até metade dentro da água da piscina. E aí ela encheu de água. Aí eu perdi ela. Nem mandei arrumar nada, porque eu sei que com certeza fica bem caro. Então ela tá aqui, inteirinha, bonitinha. Mas ela não... Eu não consigo mais fazer nada com ela. Inclusive, eu depois dessa daqui, né? Que eu perdi, eu falei, não posso ficar sem. Aí é onde eu fui e procurei, pesquisei no Facebook, nas páginas de venda do Facebook. Aí eu achei essa daqui, que é uma Sony também, muito parecida com essa. Só que essa já é 16.1 megapixel. Ela vem com também um cartãozinho de 4 giga. Ela é digital também. Essa daqui eu paguei 100 reais nela. Foi no Brechoro Facebook. Aí tinha um rapaz lá vendendo. Eu tava doido. Tava apertado. Como sempre eu tô apertado de grana. Mas eu tava doido pra ter minha máquina novamente. Aí eu comprei ela. E essa daqui é onde tudo começou no nosso canal. Dia 29 de janeiro de 2020. A gente começou a dar início ao nosso canal. Então foi com essa câmera aqui, da Sony, que a gente começou a filmar todos os nossos primeiros vídeos. Eu acho que até mais ou menos metade do ano foi... Não, até o finalzinho do ano foi com essa câmera aqui. Que eu filmava, trechinho por trechinho. Aí jogava no computador. Passava de madrugadas inteiras lá, editando. Subindo o vídeo pra ficar bacana. Colocando os efeitos que eu conseguia pelo programinha que eu tinha no computador. E saiu os vídeos que vocês viram aí durante o ano de 2020. Praticamente todinho foi com essa câmera fotográfica aqui. Então ela tem bastante história. Ela funciona. Se eu quiser gravar com ela, eu consigo gravar com ela. Filmar com ela. Fotografar com ela. Ela é uma câmera muito legal, muito boa. Funciona muito bem. Aqui ó. Tem a LED atrás que mostra a imagem, né? Claro que tá apagada porque tá sem a bateria. Então ambas elas vêm com o carregador, né? Bateria, você encaixa a bateriazinha aqui. E aí você põe na tomada e deixa recarregando a bateria. Aí a bateria você passa pra máquina e a máquina funciona. Né? Tá basicamente isso. Então é uma digital de 16.1 megapixels. Beleza? Então, eu acredito que seria isso. As minhas câmaras fotográficas, as minhas coleção, as minhas últimas coleções. É claro que a gente sempre quer e sempre espera vir mais câmaras atuais pra gente fazer uma imagem melhor. Então a gente tá trabalhando pra conseguir ganhar dinheiro, pra poder melhorar cada vez mais as imagens dos nossos vídeos. Então eu espero que vocês tenham gostado da minha coleção. Parte dela é que a outra parte tá, né? No outro vídeo. Vou deixar o link do outro vídeo aqui. E vou deixar também na descrição do vídeo o outro link do outro vídeo das três primeiras câmaras fotográficas. Então eu espero que vocês realmente gostarem, gostem desse conteúdo, gostaram da minha coleção. Conte pra mim se vocês têm algum tipo de coleção bacana. Beleza? E se inscreva no nosso canal, nos nossos dois canais. Se inscreva lá, deixa comentário bacana, deixa o seu like bacana pra incentivar a gente. E a gente agradece a cada um de vocês pela audiência. E o nosso muito obrigado pra você. E continue com a gente sempre. Beleza? Então, ó, meu beijo pra vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal